Bom, a atualização que liberou a galera de aplicar 5 stickers em qualquer lugar de qualquer skin foi realmente revolucionário, tá? Eu acho que só o fato de você poder aplicar o quinto sticker em qualquer skin, já por esse só, é muito interessante, você pode criar coisas novas, só que o fato de você poder aplicar os stickers em qualquer lugar da skin, rotacionar eles, é algo a mais, e a galera tá cada vez criando crafts mais e mais criativos. E eu tenho acompanhado o Maroco no Twitter, que é um colecionador de skins que consegue rastrear a maioria dos crafts que vem acontecendo desde essa atualização do CS2. E bom, essa semana eu vi outro colecionador de skins respeitado na comunidade, que eu também acompanho, citando alguns crafts que o Maroco tinha postado e colocando aqui, inclusive, os valores dos crafts. No post ainda, ele fala que alguns stickers ainda não estão tão caros quanto deveriam, né, se as pessoas continuarem aplicando tantos stickers desse jeito. A questão é que eu tô vendo crafts incríveis que você pode criar hoje em dia, como, por exemplo, esse daqui com iBuyPowers, que não são de 14x2014. Na verdade, esse aqui é um sticker mais simples do time da iBuyPowers, que é o Colony 2014 papel. Não é um sticker tão baratinho hoje em dia, ele vai tá um pouco acima de 500 reais. Mas olha só que loucura, quando um colecionador aplicou 5 dele aqui numa skin e raspou a borda, transformando ele quase que num sticker de 2014 de Katowice, né, do iBuyPowers, né, que é o sticker mais caro do time. Então, assim, cara, hoje em dia a galera tá usando a criatividade. Claro que existe um risco. A gente pode ver alguns stickers estão mais raspados do que outros, né, porque é bem aleatório o sistema de raspar adesivos no CS. Você não consegue ter uma constância todas as vezes, né, em todos os cliques de raspagens. Vai gerar um número aleatório de desgaste pro sticker. Mas o que eu tô vendo e gostando é que as pessoas estão aplicando muitos stickers sem pensar muito na perda monetária que isso vai causar. Como, por exemplo, esse craft recente que foi feito com 5 Howling Dons, um dos stickers mais raros e mais famosos do CS. Já que há muito tempo não se produz mais esse sticker, né, junto com o banimento da Howling, o Howling Doll também se tornou um item contrabando. Hoje, um desse daqui, você tem que gastar mais de mil dólares pra conseguir comprar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E alguns crafts foram feitos recentemente com o Howling Dawn, como é esse daqui, tá? Um craft novo, um craft que a pessoa acabou de aplicar os stickers. Sendo que já tinham várias Howls no passado que já tinham um ou mais Howling Dawn aplicados. Então assim, o que que tá acontecendo? Será que as pessoas tão perdendo a mão? Será que os colecionadores de skins, principalmente que são nichados, que gostam de stickers de um certo major, de um certo ano, será que eles vão levar o mercado de skins, principalmente com adesivos e os adesivos em si pra cima? Porque assim, se as pessoas estão realmente aplicando muitos, muitos stickers. Já que agora novos crafts inéditos podem ser criados, como por exemplo esse craft aqui, que combina muito com essa Bison, já que as cartas parecem que se alinham ali com os stickers, tá ligado? Mano, muito, mas muito louco mesmo esse estilo de craft. Inclusive, olha esse craft que foi feito aqui, que o Maruco tweetou com iBuyPowers de DreamHack 2014. Provavelmente isso aqui vai virar tendência, muita gente craftando nessa Bison desse jeito. Tivemos um craft idêntico também com adesivos da Ninja de Pijamas, então assim, as pessoas estão craftando, mano. E o fato das pessoas estarem aplicando tantos adesivos, acaba fazendo com que eles se tornem escassos. Claro que assim, não são todos os stickers que vão ficar escassos, mas ó, 2015 mesmo, o Katowice 2015, a galera tá aplicando em massa. Seja um quinto sticker no pente de uma K, né, ou no escopo de uma Alp, ou um craft feito do zero, simplesmente pra criar algo novo e gastar um monte de adesivo no processo. Tem muitos crafts que eu não tô gostando, por exemplo, quando as pessoas inventam de fazer um craft diferente na K, Ah, eu acho que a K é quatro stickers mesmo e acabou. O escopo de trás da AWP eu gosto muito quando tem adesivo, não é todo adesivo que fica perfeito também, mas assim, tem uns stickers que eu gosto. O pente da K, eu parei de gostar depois de um tempo, tá galera? Eu vi muito craft assim, só que... Ah, vou ter que ser sincero, eu acho que não cresceu muito em mim a ideia de aplicar o quinto sticker no pente da K47. Tipo, eu acabo pensando que é quase que é um exagero, né? Eu acho que algumas skins até é válido você aplicar ali no pente, como por exemplo, a M4-1S, a M4-4. A AK em si, eu tô achando tipo um overkill, tô achando meio que demais, tá ligado? Ao mesmo tempo, pessoas tão fazendo crafts horríveis, mano. Combinando stickers diferentes, tentando criar coisas novas. Tipo assim, muita coisa não funciona. Tem realmente uns crafts bem estranhos saindo. Mas aí, algo que eu tenho que concordar, galera, tem uma criatividade imensa. Olha esses dignitas aqui que foram rotacionados. Olha essa Wild Lily com dignitas de quatro majors diferentes. Tipo assim, como se o alien fosse crescendo, uma família de aliens, mano. Quem que pensou nisso, velho? Olha isso aí, galera, mano. É cada um. Que na moral, eu não sei nem se esse dignitas 414 já tava aqui ou se o cara aplicou só pra fazer esse craft. Mas assim, maluquice total, velho. O tanto que o cara teve que investir pra conseguir criar esse skin. Inclusive, uma coisa que eu acabei de descobrir, que depois eu vou ver outros crafts, é o seguinte. Esse adesivo aqui de Clutch na Poca, 2015, Dreamhack. Ele tem um mini adesivo do time na assinatura dos players. Então é isso que a galera da comunidade tá usando pra fazer crafts com mini stickers. Eles raspam a assinatura e sobra só o logo do time. Esse campeonato tem outros stickers, né? Outros times que dá pra craftar o sticker mini na skin. E é um mundo realmente incrível. A galera tá criando skins iradas. Galera, como resultado de tudo isso, a gente vai ver e já tá vendo muitos stickers valorizando. Alguns dobrando de preço durante o último mês. Outros valorizando. Uma quantidade interessante, né? 50%, por exemplo, já é uma valorização muito boa pra um item. Só que é um mundo muito, mas muito grande o mundo dos adesivos do CS. Existem adesivos de major, existem adesivos de cápsulas, existem adesivos que são de operações passadas. Adesivos mais raros. Então, assim, o mundo de investimentos em adesivo tem realmente uma grande chance de dar certo durante esse ano, graças a essa atualização. E eu tô preparando pra vocês um vídeo a respeito de adesivos que valorizaram muito recentemente. A gente se vê na próxima. Se inscreve no canal, ativa a notificação pra você não perder esse vídeo que sai em breve. Tamo junto. Um abraço. Falou.